Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Com a professora está ótima, isso mesmo! Aqui quem está falando é a professora Daiane, do Instituto Anjos Solidários, do Sem Palavra Cantada, da turma do V2. Hoje, família e crianças, a professora irá apresentar para todos vocês uma musicalização envolvendo uma dança, que é a dança do Pinguim, que é do grupo do Panda e os Caricas. Mas antes de iniciarmos essa dança, a professora irá apresentar duas musicalizações com vocês. A primeira é uma brincadeira musical e é do Showerbex, que se chama O Barco Navega. A segunda musicalização é a Tartaruga, da Cida Barros Amorim, do Grupo Terto. Eu espero que vocês gostem bastante, se divirtam daí, que a professora vai se divertir aqui juntinho com vocês. Vamos lá? Um, dois, três e já! Vamos lá! A professora irá sentar aqui para poder fazer a nossa brincadeira musical, que é a do Barco Navega. Vamos lá? Vamos lá, amigos! Vamos lá, amigos! Vamos lá, amigos! Olha o barquinho! Remando! 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 Barco navega no rio ou no mar Com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar Com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar Com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar Com meus amigos sigo a remar Barco vai guiar Barco vai voltar Barco vai virar Barco vai voltar Renteza, olha a correnteza Tá navegando E a correnteza Tá navegando Renteza, olha a correnteza Com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar Com meus amigos sigo a remar Com meus amigos sigo a remar O barco vai virar Barco vai voltar Barco vai virar Barco vai voltar Correnteza Uou! Para navegar Olha a correnteza Uou! Volta a navegar Gostaram dessa musicalização? Ela é muito linda! Agora iremos para a segunda musicalização Que é a musicalização da Tartaruga E eu espero que vocês gostem Eu vou colocar a musicalização aqui E irei colocar A minha cadeira aqui no cantinho Para poder iniciar Essa musicalização da dona Tartaruga Como a professora falou É da Da Fida Barros Amorim Vamos lá! Grupo Rerto A dona Tartaruga Engraçada Atrapalhada Pra frente Ela vai pra trás Se é frente Que ela vai Na tartaruginha Vergonhada Ela esconde a cabecinha Esconde a cabecinha Tartaruga Tartaruga Engraçada Para andar Ela é atrapalhada Ela é atrapalhada 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 E pra frente Ela vai pra trás Se é frente Ela vai pra trás Ela é atrapalhada Atrapalhada E gostar É muito divertida É muito divertida Essa musicalização Agora iremos Para a terceira musicalização Que é a do pinguim E a professora irá se organizar Eu irei colocar a máscara do pinguim Pra poder dançar ela com vocês Certo? E também colocar a música Vamos lá? Já fiquem preparados Crianças Família Vamos dançar Que essa aqui é bem legal Pra poder dançar A dança do pinguim A dança do pinguim 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 A dança do pinguim Pinguim A dança do pinguim 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 Pra estar assim Pra baixo Pra trás Pro lado Os pés Pra baixo Pra trás Pra frente Pro lado Vamos dar pra trás Vamos fazer pra jantar A dança do pinguim É mesmo assim Como é que me dá Pinguim 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 A dança do pinguim Pinguim A dança do pinguim 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 Só assim Vai, crianças Todos Imitar o pinguim Vamos evitar o pinguim Crianças Vamos lá Cicada Pra baixo Barriga pra frente Cabinho pra trás Pra frente Pro lado Atrás Um, dois, três Vamos É mesmo assim Me dá Um, pinguim, pinguim, pinguim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim Pinguim, pinguim, pinguim É dançar assim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim Pinguim, pinguim, a dança do pinguim Pinguim, pinguim, pinguim É dançar assim Pinguim, pinguim Gostaram, crianças? Essa musicalização é muito linda e muito divertida para poder dançar com a família, certo? Eu espero que tenham gostado, que tenham se divertido E que tenham dançado bastante aí com a família, certo? Continue assistindo o vídeo da professora, das outras professoras, certo? E estou morrendo de saudade de todos Não vejo a hora de poder abraçá-los De poder beijá-los Trocarmos experiências e muito mais, crianças Continue aí Que a professora vai continuar aqui Fazendo vários vídeos para todos vocês, certo? Um beijo Um forte abraço para todos vocês Tchau, família Tchau, crianças E até o próximo vídeo